Salve, salve galera, aqui ele é na área e hoje meus amigos vou trazer um carro novo pra vocês aí muito foda de arrancada Isto mesmo galera, o novo carro mais foda de arrancada aí do Forza Horizon 5 Se liga na nave galera, o carro tá muito foda, esse carro aqui tá um dos mais apelões agora possíveis no Forza, tá? Ele tá o mais rápido possível mano, né? Nos 900 metros que é a arrancada mais sinistra que tem Ele tá pau a pau com a GTR fazendo no mesmo tempo, só que o 0 a 100 dele tá muito baixo mano Eu consegui deixar o 0 a 100 dele galera, em menos de 0.54, tá? Que foi o tempo mais baixo que eu consegui deixar ele Eu deixei uma tonagem ali um pouco mais especial, né? Ele tá Porque o carro, além dele ter mais motor que o Diablo GTR Ele não consegue tá andando tanto assim quanto o Diablo por causa da sua aerodinâmica Mas ele faz o mesmo tempo na pista, até mais baixo, tá galera? Então, mano, o carro tá muito, muito, muito OP nos 900 metros, velho Cara, tá surreal galera Eu vou mostrar pra vocês na pista como é que o carro tá, vem comigo Lembrando né galera, que a pista principal de arrancada é essa daqui do festival, tá? Que é de 900 metros, essa é a pista mais hardcore que você está ganhando seus adversários aí Então vamos testar aqui no imbativo pra vocês estarem vendo como o carro tá OP, tá galera? Vambora Bom, pra quem conhece sabe que o modo imbativo aqui do jogo nesse arrancadão aqui é bem intenso, né? Ó, o último tempo que a gente trouxe aí do Diablo GTR, tá galera? Ele fez 12.466, tá? Aqui nessa pista Mas eu fiz hoje com ele passada pra gente testar junto com esse carro aqui, tá galera? Ele fez, acho que 1.315 virou o GTR, tá? Mas lembrando que vai muito do piloto, muito da sua passada, tá galera? Então esse carro aqui ele tá beirando 1.300, 1.400 de passada aí Mas lembrando que a passada que eu vou fazer agora talvez não seja uma das mais rápidas, tá? Mas ele está dando pau sim pro Diablo GTR, tá galera? Então os dois estão dando muito parecidos, estão praticamente com a mesma velocidade nessa pista, ok? Então vamos testar lá Bora galera, vamos ver o que que dá nessa parada, mano Olha isso galera, tá dando muito, muito, muito Ó, falei pra vocês, ele tá girando aí na pista 12.379, tá galera? Lembrando que o último vídeo que a gente fez do GTR ele virou 12.466, mas eu girei com ele hoje Com o GTR aqui na pista ele virou 12.13.15 Então cara, tá muito próximo, vai da sua passada aí, tá? Mas lembrando que pra girar esse tempo, cara, tem que ser um piloto muito, muito experiente na passada de marcha, tá galera? Então não adianta só ter o carro ainda, mano Você tem que ser bom na passada de marcha, tem que jogar no manual, beleza? Vamos embora que eu vou mostrar pra vocês agora qual que é o código de tonagem pra vocês estarem pegando aí E como você tá fazendo esses tempos aí Baixo pra você ter o carro mais apelão de arrancada pra vocês estarem correndo aqui no Forza, beleza? Bom galera, pra vocês estarem jogando aí, né? Com esse modo fodástico aí pro carro andar tanto assim Você vai ter que desligar tudo e deixar, né? No imbatível não faz diferença, né? Porque você vai estar jogando com os seus amigos aí, né? Mas se quiser testar também, bota no imbatível Mas o resto você vai ter que desligar tudo, tá galera? Tudo mesmo, beleza? E o câmbio tem que ser no manual, tá? Ou aí no manual com a embreagem, né? Mas a passada de marcha é tão rápida, mano Que eu quero ver você ter pedal aí pra fazer isso, tá ligado? Ou conseguindo controle, né? Você vai acabar sendo babacana Então joga aí no manual, normal, tá? Porque passar de marcha é muito, muito rápido E não dá pra ficar passando a embreagem, mano Você não vai conseguir bater tempo, beleza? Então é isso aí, galera Vamos lá, agora eu vou mostrar como pegar o carro pra vocês, beleza? Bom, galera, pra quem não sabe Esse é o 2018 Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro, tá galera? Esse foi um carro que virou o iPhone aí das pistas de corrida Acabou vindo pra parar na Hot Wheels E galera, pra quem não sabe pra como pegar ele Mas você vai ter que ter aí, né? Vai ter que ter sim a DLC da Hot Wheels, tá? Você vai ter que vir pegar ele aqui no Expert Rank, beleza? Vindo aqui, galera, você vai chegando, né? Passando no Expert Rank Você vai estar fazendo um desafio pra estar liberando ele, tá galera? Aqui é esse desafio aqui, ó Para dentro e para fora Concluo os radares de velocidade da margem da floresta e do Horizon Nexus Em menos de 1 minuto e 30, tá galera? Então o que você vai ter que fazer ali? Você vai ter que completar nos radares de velocidade da margem da floresta E do Horizon Nexus Passando nos dois radares em menos de 1 minuto e meio, tá galera? Pra você estar liberando esse carro aí Na categoria que é a classe Expert Se não me engano, a classe Expert é classe S1 Então você vai ter que passar em menos de 1 minuto e meio pra estar liberando ele, beleza? Depois de estar liberando, galera, você pode estar comprando ele na loja do Forza, tá? Ah, ele tá no leilão? Mano, provavelmente está no leilão Mas eu já falei pra vocês que o meu passe é todo VIP aqui Então eu não consigo ver se uma pessoa normal consegue estar comprando ele no leilão, tá? Provavelmente seja que sim, beleza? Apesar dele estar na DLC, ele não tá no passe de carros, tá galera? Então, não sei se isso vale pro passe de carros, né? Mas eu acredito que não Então dê uma olhada lá que ele pode estar no leilão É bem capaz de vocês estarem conseguindo comprar ele, beleza? Se não, me avise aí nos comentários, né? Que eu corrijo no próximo vídeo aí, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá a tunagem E como é que vocês vão fazer pra pegar essa tunagem Vambora! Bom, galera, aqui eu deixei minha tunagem pra vocês E agora eu vou estar passando o código de compartilhamento Pra vocês estarem pegando, beleza? O código de compartilhamento é 180367471, né galera? Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu botei no carro, tá? E, né, como é que tá o carro em si pra vocês verem lá Vambora! Só pra mostrar antes pra vocês aqui, galera Se liga só no 0 a 100 do carro 0.617, tá? Eu consegui deixar ele 0584, como eu já falei pra vocês Talvez eu conseguiria deixar ele até mais baixo Mas essa tá na melhor tunagem possível pra você estar ganhando um arrancadão aí E, mano, vai por mim As minhas tunagens do arrancadão Ninguém conseguiu ganhar de mim até hoje Nós precisamos de 900 metros Com o meu diabo GTR Então, essa ficou a melhor tunagem Eu trabalhei muito em cima dessa tunagem, galera Então vocês vão curtir muito Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu botei no carro, mano Bom, galera Chegamos aqui na Killer Shinnings, mano Agora eu vou mostrar pra vocês o que tem embaixo desse capô, meus mano Supercarguiler, é isso mesmo Galera Colocamos aí um motor 7.4 litros V8 Twin Turbo nele, tá? Questão de tração Botamos 4x4 Porque no arrancadão, 900 metros, tem que ser 4x4, tá? Ah, mas esse assunto vai ser anda mais Anda em linha reta gigantesca, né? Mas nos 900 metros, meu amigo, tem que ser 4x4, beleza? Questão de pneu aqui, galera, né? Deixei o original dele, não modifiquei, tá? Primeiro pneu, botei 245, que é o dianteiro, né? Pneu traseiro, botei 395, que é o mais pancadão aí O maiorzão, beleza? Rodas deixei o original, tá, galera? Não mexi nos tamanhos delas também, tá? E não troquei aqui, ó Pra vocês verem, né? Ou alarguei Não botei mais espaçamento nas rodas, tá? Deixei o carro sem espaçador aí, beleza? Galera Cambiozinho de 7 marchas, tá? É o mais leve, como eu sempre falo pra vocês, né? Pra arrancadão aí Pra quem já viu meu vídeo ensinando a montar carro de arrancada Vai aparecer aqui, pra quem quiser dar uma olhada Depois Pra vocês terem uma noção É... Tem o diferencial de corrida também, tá, galera? Botamos aí, né? Freio também coloquei os de carbono cerâmico Pra deixar mais leve Colocamos a mola de amortecedor de corrida, tá? Botei as barras de estabilizador e tirei o peso do carro, tá, galera? Pra deixar um pouco mais leve aí, beleza? Então, o resto eu tirei tudo, tá, mano? Isso daqui é só a bag do paraquedas, tá, mano? Isso daqui não influencia nada Eu acho legal pra deixar porque é carro de arrancadão E é isso aí, galera, né? Agora, vamos lá Quero mostrar mais uma coisa pra vocês Bom, galera, e por último, né? Vamos... Nada mais, nada menos que mostrar o carro pra vocês, né? Se liga na nave, meus irmãos O carro não tem retrovisor, né? Ele é todo aliviado Super carquiler aqui Já tá a contagem, né? De carros que foram eliminados ali Não vai passar ninguém, né? Olha esse carro Mano, tem as rodinhas ali pra empinar Deve botar uma... Uma... Lagem pra ele sair empinando aí também, né, mano? Olha o paraquedão aqui, né? E olha essa interna aqui Da hora, galera Se liga É muito top Olha isso, mano Nossa Muito doido esse carro, mano Todo trabalhado, né? O carro é todo aliviado, galera Muito foda mesmo Tá aí E se liga os detalhes da porta aqui também, ó Antes de entrar, né? Tem o detalhe da Hot Wheels aqui, ó Nossa Bem louco mesmo Então é isso aí, galera Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí Que eu irei responder vocês, né? Mano, não esquece de seguir o canal Ativar o sininho pra não perder mais, né? Dicas aí do killer Porque com essas dicas aí Não dá pra ficar sem, né, galera? Então é isso aí, meus manos Quem curtiu, não esquece de deixar o like, hein? Até o próximo vídeo, galera Um grande abraço pra vocês, né? E até mais Valeu!